Fala, galera! Doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais os seus conhecimentos na parte de leitura. E hoje eu quero falar desse livro de Stephen Scott, que é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Quem já ouviu falar da história de Salomão, que nasceu por volta de 974 a.C.? Uma história bem persuativa, uma história realmente que dá pra ser aplicada nos dias de hoje. Como ele fala aqui no livro, tá? Ele diz que é ideal você ouvir o provérbio de Salomão, que os capítulos do provérbio são 31. Então você consegue ler um por dia. No mês que tiver 30 dias, você, no último dia, lê o provérbio 30 e o 31. Tá legal? Eu não gosto de ler diretamente da Bíblia, porque eu acho que as passagens da Bíblia são palavras difíceis de serem compreendidas às vezes. Então eu gosto de colocá-la no YouTube. Provérbios, como vamos supor, é dia primeiro, você coloca provérbios 1. Já vai aparecer lá, provérbios 1, Cid Moreira. Eu gosto muito do Cid Moreira, porque ele traz muito realmente pra real do dia de hoje. Então é mais fácil de entendimento. E sendo assim, você consegue aplicar os ensinamentos de Salomão, que tá lá no livro de provérbios, pro dia a dia da sua vida. Como assim? Não seja fiador de um desconhecido, porque você pode ter que dar até a roupa do corpo. Minhas palavras expressando pra vocês aí. E é realmente isso. Se você é fiador de uma pessoa aí, digamos, numa parte de um aluguel, se essa pessoa não paga, é você que vai ter que arcar. E sendo assim, você pode ter que arcar com o que você tem e com o que você ainda não tem, se endividando por causa de uma fiança que você fez aí pra uma pessoa desconhecida. Então, nos ensinamentos de provérbios, tem muita coisa que dá pra aplicar na sua vida. E ele aqui também, Steve Scott, fala no livro que ele teve uma pessoa que aplicou aí durante, se eu não me engano, dois anos, e a pessoa ficou multimilionária. Não é porque ela ficou só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ela começou a colocar em prática, entendeu? Não dê confiança a pessoas estranhas. A pessoa fala, é melhor morar no fundo de uma casa, ou numa casa pequena, dizendo aí pra vocês, do que morar dentro de uma casa com uma mulher rabugente. Então, se você tem uma mulher que fala muito, que não apoia você em nada, realmente é melhor você estar sozinho do que você estar com uma pessoa dessa, porque não é uma pessoa negativa, que ela só vai puxar você pra trás. E vice-versa, se você é uma mulher que tem um marido também nessas proporções aí, não é interessante. É interessante que você tenha uma vida próspera, uma vida de muita positividade, que é o que ele fala no livro. Esses livros aqui, eles falam muito em positividade, e sendo assim você consegue aplicar aí os princípios de Salomão dos livros do provérbio no seu dia a dia, e com certeza você vai ver que você vai prosperar ainda mais. Olha só pra vocês verem aqui, eu vou dar um exemplo de uma história aqui bem rapidinha, tá? Tinha um cara que tinha uma fábrica com mais de 100 funcionários, e ele começou a ir à falência. E aí ele foi a um velho curandeiro na região dele lá, uma história um pouco antiga, e o curandeiro falou pra ele, né, pra ele começar assim a averiguar mais o dia a dia da sua fábrica. Ele falou, olha, você vai comprar velas de tal cores assim, assim, assado, pra cada dia da semana, e cada dia você vai em tal setor da fábrica, num lugar que ninguém te veja colocando a vela, e coloque a vela acesa lá, e sendo assim você faça isso todo dia com uma cor diferente de vela, e eu tenho certeza que a sua fábrica vai melhorar. E isso é praticamente os ensinamentos de Salomão. Por quê? Quando ele começou a passar todo dia na fábrica, ele começou a fazer o quê? Colocar os olhos dele dentro do negócio. E muita gente começou a ver que ele estava realmente interessado no próprio negócio dele. Então os colaboradores passaram a trabalhar mais corretamente pra esse senhor. E é o que acontece no livro de provérbios. Se você começa a aplicar essas positividades na sua vida, tirando as partes ruins e colocando somente as partes boas, tenho certeza que você vai ter uma vida muito próspera, seja ela no âmbito que for. Tá legal? Mas é um livro que vale a pena, você lê com muita atenção, é um livro curtinho, como eu disse aí, e vale. Vale cada centavo investido. Se você quiser comprar o livro físico, em algum lugar aqui da plataforma que você estiver vendo, vai ter o link meu com cupom de desconto. Clica lá, já vai pra Amazon, que eles enviam muito rapidamente pra vocês. E galera, leiam esse livro. Eu tenho certeza que você vai ter uma prosperidade em qualquer âmbito na sua vida ainda maior. Tá legal? Não esqueça já de deixar o joinha e o seu like. Inscreve no nosso canal, ative o sininho, curta, 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 favorite e compartilhe sempre todos os conteúdos de nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Um super beijo e até o próximo! Obrigado.